Não fique olhando a tua vida passar. Cada dia, cada hora, cada segundo é único e você deve aproveitar. Não importa se tem 20, 30, 40, 50, 70 anos. Se você estiver aproveitando a tua existência, cada dia será o melhor dia da tua vida. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora. E também desejo tudo de bom para aquelas pessoas que gostariam de assistir ao vídeo e por algum motivo não conseguiram.